O final da tarde aqui na capital paulista foi marcado por uma forte chuva. Várias regiões ficaram em estado de atenção e foram registrados alagamentos no centro e na zona leste. Vamos ver se essas chuvas continuam amanhã. Quem traz os detalhes da previsão do tempo é Mariana Armentano. Uma frente fria muda a direção dos ventos aqui em São Paulo e influencia o tempo também em parte do sul e do centro-oeste do país. O dia amanhã será de chuva, raios e ventania em toda essa área que vai desde o Paraná até o Rio de Janeiro, pegando também o Mato Grosso do Sul. Já nessas três áreas em amarelo, o tempo fica firme, sendo mais friozinho no sul do país e bastante quente no norte e no nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, na capital paranaense, dia fechado amanhã com mínima de 16 e máximo em torno dos 22 graus. Em Campo Grande chove a qualquer hora, mas a máxima bate na casa dos 31. Em BH, chuvas acontecem mais a partir da tarde e teremos máxima em torno dos 33 graus. E o tempo fica firme em Salvador com muito sol e calor de até 32 graus amanhã. Para São Paulo, há chances de temporais em todo o estado. O tempo ainda fica abafado com algumas aberturas de sol e chuvas mais a partir da tarde no interior paulista. No sul e no leste, incluindo o Vale do Paraíba, do Ribeira, Serra da Mantiqueira, o dia começa abafado com muita nebulosidade, chove já pela manhã e aí a temperatura cai ao longo da tarde. Em Sorocaba, à noitinha, teremos mínima em torno dos 19 graus e na cidade de Campinas, mínima de 20 graus. Aqui na capital também vai esfriar ao longo do dia por causa da mudança dos ventos. Para amanhã, máxima de 25 no início da tarde e mínima de 19 por volta das 8, 9 horas da noite. Aí na quarta-feira as temperaturas ficam entre 17 e 22 graus e na quinta a máxima não passa também dos 22 graus com o tempo ainda bem fechado.